Olá pra todos vocês, esse vídeo é pra falar um pouquinho, de forma breve, é claro, sobre misofonia e como eu atendo ao pessoal que tem esse perfil aqui no consultório. A misofonia é a hipersensibilidade extrema aos sonhos do cotidiano, como o pingar de uma torneira, o barulho do teclado do celular ou do computador, pessoas mastigando e até respirando. Essas pessoas têm uma hipersensibilidade tão aguçada, tão grande, que às vezes a impedem de trabalhar, de conviver com as pessoas no dia a dia, mesmo em casa, na hora das refeições, o que acaba prejudicando o seu convívio também familiar e sócio e interpessoal. Então é importante o diagnóstico e tratamento precoce para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Então existem alguns tratamentos, no consultório eu faço a psicoterapia, juntando com o biofeedback e o neurofeedback. Algumas pessoas já vêm me procurar, geralmente tomando medicação controlada, porque muitas das vezes, por falta de informação, o diagnóstico acaba sendo confundido com bipolaridade, com sociopatia. Então é importante o diagnóstico realmente diferencial para que a pessoa possa fazer, então, o tratamento mais adequado. Bom, é uma informação muito rápida, muito breve e é bom que você procure um profissional para diagnosticar e fazer o tratamento. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Se você gostou, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos também. É importante que o meu canal do YouTube continue para eu poder passar mais informações para vocês. Muito obrigada, obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre e até o próximo vídeo.